A jogadora Gabi Portigio, atacante do time feminino do Corinthians, foi homenageada por completar 100 jogos pelo clube. A marca foi alcançada ainda em 2022, na vitória por 2x1 sobre o Red Bull Bragantino, na final da Copa Paulista. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer. Já tive o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! A jogadora recebeu uma camisa comemorativa e destacou a alta competitividade do elenco alvinegro, com muitas jogadoras de qualidade, o que torna ainda mais especial a marca centenária. Gabi Portigio assoma 104 jogos pelo Corinthians, com 24 gols e 9 títulos conquistados, 3 brasileiros, 2 paulistas, 2 Supercopas, 1 Libertadores e 1 Copa Paulista. Ela deve voltar ao time titular na próxima partida do Brasileirão Feminino, contra o Grêmio. O Corinthians está retomando as negociações com Matheus Pereira, jogador brasileiro que atualmente está emprestado ao Aueda, da Arábia Saudita. O Timão tentou contratar o meio atacante anteriormente, mas o clube árabe só concordava com o empréstimo de 4 meses, o que não era interessante para o Corinthians. O objetivo agora é trazer Pereira por empréstimo a partir de maio, quando ele retorna ao Ilau e mantê-lo até o final do ano. O clube paulista espera manter as mesmas propostas financeiras da primeira oferta, que foram aceitas pelo jogador e seu clube. Existem fatores que podem facilitar a negociação, incluindo o fato de que Pereira não está nos panos do técnico do Al-Ilau e que o clube saudita está livre do transfer ban recentemente aplicado pela FIFA. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe né, para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!